O Amor de Deus Desde quando olhei para a cruz E aceitei quem estava lá em dor Era o Filho de Deus, o Senhor Era Jesus, o Sofredor Seu sangue caía em forma de um grande amor Porém agonia, por mim tudo sofria Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Vai nos dando a vitória Deus é tão bom Que por Cristo te salvará Aceita Ele e teus pecados perdoará Olha para o céu E comece a clamar O nome Jesus Que faz a gente chorar Chame este nome Para te consolar Jesus, Jesus, Jesus Olha para o céu Olha para o céu E comece a clamar O nome Jesus O nome Jesus Que faz a gente chorar Chame este nome Para te consolar Jesus 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 Amém.